Central Fox falando da vitória apertada do Corinthians em cima do CSA 1x0 Quem traz os detalhes direto da arena é o André Cavalcante Na reestreia de Gil, o Corinthians sofre, mas consegue vencer o CSA aqui em Itaquera Além da volta do zagueiro, o técnico Fábio Carilli também contou com os retornos de Cássio e Fagner da seleção brasileira Na etapa inicial, a melhor chance de gol foi essa aí E bolão do Pedrinho para o Vagnelov, que deu a cavadinha, tirou do Jordi Mas Alan Costa chegou afastando o perigo Ralf soltou a bomba de fora da área, teve desvio no caminho e a bola ainda tocou a trave No segundo tempo, o zagueiro Gil teve a chance de marcar na reestreia dele, mas acabou travado no lance Sornosa cobrou falta e Jordi fez grande defesa O Celi, que havia acabado de entrar no lugar do Pedrinho, encontrou o Vagnelov dentro da área Finalização precisa, no alto, para vencer o goleiro Jordi e marcar o único gol da partida Depois disso, Gil ainda chegou a balançar as redes, mas estava em posição de impedimento Fim de jogo, Corinthians 1, CS a 0 Da Arena Corinthians, em Itaquera, André Cavalcante, para os canais Fox Sports É, o zagueirão Gil teve a chance de marcar na sua reestreia, não conseguiu Vamos ouvir o Vagnelov, o Gil, técnico Fábio Carelli, personagem dessa vitória corintiana O Mauro é um jogador que, diferente do Gustavo e diferente do Love, na questão de ser mais brigador Ele é um pivô, um jogador mais técnico, mas com essa dificuldade de chegar, ele estava sendo muito prejudicado Então acredito que crescendo a nossa chegada, crescendo nossos jogadores de lado O Bozzelli é um jogador que sabe finalizar muito e é inteligente A bola chegar no pé dele, ele sabe o que faz, ele é calmo, ele é tranquilo Então essa foi a busca ali, de deixar eles dois perto, porque a bola estava entrando na área A bola estava chegando, de ter mais um cara de área com presença, que sabe finalizar É algo que eu já usei algumas vezes e que algumas vezes não funcionou A maioria das vezes que funcionou um 9 com o Love, foi o Love jogando mais de lado do que atrás dele Mas hoje ali, eu junto com o Fabinho, olhando o jogo, achou que isso era essencial E acabou dando certo a gente fazendo o gol da vitória com os dois ali É bom, gostoso a gente se sentir em casa, acho que desde o primeiro dia que eu voltei aqui Todo mundo me recebeu super bem Como eu disse aqui atrás, o mais importante é que lá na China eu estava mantendo o mesmo nível Desde quando eu saí aqui do Brasil também Os treinamentos, nos jogos, na equipe que eu estava, os profissionais também São da mesma qualidade do que aqui, tinha um brasileiro lá que é o Fabio LeFundes também Que me ajudava bastante, então para não sentir muito a gente só ficou uns 2, 3 dias parado aí Em questão de viagem, burocacia e tudo, mas que bom que eu reencontrei meus companheiros dentro de campo Pude voltar para o Corinthians e fazer o meu melhor também Parece que todo mundo gosta de correr e jogar contra o Corinthians, né Porque o Corinthians é um time de massa, um time de potência Que todos querem ganhar, todos querem vencer Então muitos jogos, se você ver o próximo jogo do CSR, talvez contra outro time não vai ser Eles não vão apresentar a mesma coisa que apresentaram aqui hoje E a gente sabe disso, a gente tem que ter atitude, temos que competir de igual para igual Com esses times considerados pequenos, que estão embaixo da tabela, isso não quer dizer nada Então a gente tem que estar sempre preparado para essas situações Procurar fazer o nosso trabalho para que a gente consiga os 3 pontos A torcida pensa, e eles estão na razão deles, de estar jogando contra um time considerado pequeno E a gente tem que golear, mas futebol não funciona dessa forma Hoje eu vejo futebol totalmente diferente Onde todas as equipes têm chance de ganhar, os pequenos têm chance de ganhar dos grandes E é assim que o futebol brasileiro está hoje em dia E é assim que o futebol brasileiro está hoje em dia